Um homem que a gente não consegue entender, uma pessoa que invade sem justificativa alguma uma fazenda, estupra mulheres, assassina pessoas. Podemos afirmar que este homem é um psicopata? Bom dia Marcelo, bom dia a todos que nos assistem. Bom, a confirmação ela vem após um exame a ser feito aí por profissionais da área de saúde mental, como psicólogos e psiquiatras. Porém, o modo desoperante dele, a forma como ele age, é uma sugestão que possa ser sim. Haja visto que ele age de uma forma a desprezar todas as regras sociais, não tem remorso, não tem culpa e o nível de agressividade é muito grande voltado a essa violência. Este homem, ele não é considerado ainda um serial killer, né Leonardo? Qual que é a diferença? Vamos explicar para o nosso telespectador, porque o serial killer é aquele assassino em série. O que é o serial killer e qual é a nomenclatura que a gente pode usar para um criminoso como esse? Exatamente, Marcelo. Nós temos algumas diferenciações quanto a pessoas que cometem assassinatos de várias pessoas. O serial killer, ele mata duas ou mais pessoas em tempos diferentes, ao que nós chamamos de resfriamento emocional. Ele mata uma pessoa hoje e depois de dias ou meses ele volta a matar novamente. A diferença quanto ao modo desoperante do Lázaro é que ele mata de uma forma sequenciada, ele mata várias pessoas em um curto espaço de tempo. Não há o que nós chamamos de resfriamento emocional. E essa diferenciação, ela é muito importante, a gente está abordando aqui, porque ela vai demonstrar para nós a real motivação dele. E que é muito diferente daquele que é o homicida serial. Ou seja, os spring killers, que é a característica dessas pessoas que matam várias pessoas em um mesmo local, né, fazendo um deslocamento, né, mata num local, depois vai para outro e vai matando de uma forma continuada. Eles têm um nível de impulsividade e agressividade muito maior que o homicida serial. E geralmente não planejam seus crimes quanto ao tipo de vítima. São aquelas que cruzam o próprio caminho. Hoje, este homem está com 32 anos, Leonardo, mas com 18 ele já havia cometido um duplo homicídio na Bahia, fugiu para Goiás, foi preso, fugiu da prisão, depois comete mais quatro assassinatos. E pode estar colocando a vida de outras pessoas em risco, né, porque uma pessoa como essa pode cometer novos crimes a qualquer momento. Exatamente, Marcelo. É importante a gente abordar aqui que uma pessoa que comete crime da forma como o Lázaro está cometendo, geralmente só para quando a polícia consegue prender ou quando a polícia consegue, nesse caso, né, fazer uma abordagem e ele reagir e ser por legítima defesa. Então, ele não vai parar. Ele não vai parar de cometer esses assassinatos. E isso, eu estou afirmando, baseado em todo o histórico, em todas as teorias, em todas as pesquisas que nós temos com pessoas que cometem crimes tendo esse tipo de comportamento. E uma pessoa como essa, Leonardo, sendo presa, nossa legislação permite no máximo 30 anos de prisão aqui no Brasil. Hoje ele está com 32, sairia, se ficasse, se tivesse pena máxima, 62 anos. 62 anos a pessoa ainda tem disposição, enfim. Ele tem como mudar uma pessoa dessa? O que a psicologia explica? Uma mente criminosa como a do Lázaro. Vamos imaginar aí que ele fique 20 anos preso, com 52, 55 anos, está nas ruas novamente. É possível mudar uma pessoa como essa? Bom, Marcelo, o que nós temos de pesquisa no momento é que pessoas com essas características, né, elas têm muito poucas mudanças frente a terapêuticas utilizadas. Então, de várias pessoas que já comecei a ter assassinato nessa característica, mesmo utilizando a psicologia, as técnicas psicoterapêuticas, a possibilidade de mudança é muito pouco porque não depende do tratamento, e sim depende dele. A questão é, será que ele quer mudar? E pelo histórico criminal dele, pela vida pregressa dele, a gente vê que há uma reincidência costumaz. Então, nesse caso, dependeria mais dele do que das próprias técnicas em fazer efeito. E tudo que nós temos até hoje dentro da psicologia mostra que as respostas frente a tratamento com pessoas com essas características são muito poucas. Ô, Leonardo, a gente mostrou, vem mostrando, inclusive, que o Lázaro, ele participa, enfim, ele tem alguns rituais satânicos, uma foto, inclusive, com a nomenclatura satã, enfim, isso pode ter alguma relação também? O que se passa na mente de uma pessoa como essa, que pratica esse tipo de ritual e pratica crimes na sequência? O que que... é... é... gostaria de entender. A mente, né, mais aprofundada, assim, o que a psicologia explica com relação à mente de um criminoso como esse? Bom, nesse caso, quando uma pessoa, ela acaba tendo, né, uma vocação, uma espiritualidade, né, voltada aí para questões que envolvem rituais, magia negra, o que a gente verifica é a questão da crença, né? A crença é qual o conceito que eu formo a respeito daquilo que eu acredito. Então, se associar ao mal é se identificar ao mal. Então, nesse caso, o ritual satânico, né, a questão de ficar fazendo aí toda uma adoração frente a essas questões, é um sinal que ele se identifica com isso, quer dizer, ele se identifica com o mal. Falar nesse momento que ele possa ser portador de algum tipo de doença, do qual ele tem a solucinação e delírio, ainda é um pouco cedo. Até porque a gente verifica também esse tipo de crença nessas pessoas que são portadores de transtornos mentais mais graves. Porém, é necessário ainda, né, caso seja solicitado, fazer uma avaliação para poder ver se ele tem ou não algum tipo de doença que possa justificar essas crenças e justificar esse tipo de comportamento. Mas, em geral, é uma questão de ordem pessoal e de identificação.